Olá, amado ser, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lene Cor, do Ser das Estrelas, e busco com esse projeto proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa essência e com a egrégora da luz. Nossos encontros estão previstos para acontecer às quartas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-lo quantas vezes quiser, todo ou alguma das partes. Eu até sugiro que repita cada conteúdo novamente, pois isso pode melhorar sua conexão, além de permitir descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. E você tanto pode consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada, então preste atenção ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito, afinal a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não entender tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. E a propósito, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E se você acha que este conteúdo pode ser contribuição para mais pessoas, não se esqueça de curtir este vídeo aqui abaixo, para que assim o YouTube entenda que este material é interessante e leve-o para mais pessoas. No nosso encontro de hoje, um ser dragão que carrega consigo também a energia angelical nos se guia a ver a verdade em todas as situações. Iluminare. Somente a verdade tem integridade e pode resistir ao teste do tempo. Se você escolheu o iluminare hoje, ouça sua mensagem. Eu ilumino o que não pode ser visto, o que está escondido dentro de você. A sua verdade precisa ser vista e compartilhada. Você não pode se esconder atrás de suas máscaras para sempre. Seus escudos de falsa proteção não lhe servem. Somente a verdade tem integridade e pode resistir ao teste do tempo. Iluminare é o primeiro dragão que conheci que também possui energia angélica, além da energia do dragão, neste caso, do arcanjo Uriel. Iluminare aparece quando não estamos ouvindo e resistimos ao que precisa ser descoberto e mudado em nossas vidas. Geralmente, é de natureza espiritual ou pessoal. Tenha certeza de que agora você está pronto para lidar com tudo o que está acontecendo nas profundezas do seu ser. Quer se trate de um despertar espiritual ou de uma cura pessoal profunda, está pronto para ser ativado. O resto de sua mensagem é esta. Guerreiros espirituais da Terra, coletivamente, podemos mudar o mundo, embora a humanidade ainda não esteja preparada para nós com todas as nossas forças. Você e outros como você estão preparando o caminho, ancorando a luz no planeta. Você está pronto para continuar sua incrível jornada de empoderamento? Iluminare convida você a ver a verdade em todas as situações. Ele diz, não tema esta iluminação. A verdade é uma aliada libertadora e poderosa. Seus medos enganam com a mudança. Mas abra seu coração e recebam em seu âmago, permitindo que a luz o guie para a frente. Vamos agora respirar profundamente. Encontrar uma posição confortável. Relaxar. Fechar os nossos olhos. Respirar profundamente mais uma vez. E então, começar a imaginar que estamos em um longo corredor com muitas portas à nossa frente. E essas portas são todas diferentes entre si. Algumas até são um pouco parecidas. Porém, há outras completamente diferentes. Aqui, diante de todas essas portas, somos prendidos por uma alegre curiosidade de descobrir o que a árvore traz delas. e assim, vamos olhá-las mais de perto. E à medida que vamos passando por elas, ainda no corredor, reconhecemos que está diante de cada uma delas. Nos despertam sentimentos diversos. escolhemos uma delas para ver o que há por trás. assim, que vamos abri-la, percebemos que ela se abre com muita facilidade, quase como se nem precisássemos tocá-la. E este ambiente está completamente iluminado. a alegria por toda a parte. E a alegria ao estarmos aqui, estamos repletos de felicidade. Nos encontramos leves. Nos encontramos leves. percorrendo alegremente todo este espaço e assim completamente felizes avistamos a próxima porta que queremos descobrir ao chegarmos na segunda porta sentimos que a alegria ainda se encontra em nós mas um outro sentimento desperta abrimos a porta e encontramos um novo ambiente iluminado em outra tonalidade a gratidão nos invade estamos sentindo em cada parte do nosso corpo a gratidão por estarmos aqui percorremos percorremos todo o espaço sendo cada vez mais preenchidos de profunda gratidão e aqui e aqui alegres e gratos abistamos mais uma porta ao chegarmos ao chegarmos em frente a ela mais um sentimento desperta neste novo espaço somos tomados por uma onda calorosa 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 de amor tudo aqui tudo aqui é amor nós somos o puro amor vamos cada vez mais profundamente neste espaço estamos completamente imersos sentimos o amor em cada parte de nós e assim alistamos outra porta e seguimos com nossas descobertas por mais diversas outras portas saboreando em cada uma delas tudo que elas nos despertam a cada novo espaço vivenciamos novas experiências e assim depois de passar por algumas dessas portas nos nos separamos com uma porta que parece estar trancada aqui diante desta porta vacilamos duvidamos se tudo que vivemos até aqui foi real e no momento em que chegamos a pensar em desistir de descobrir o que há por trás desta porta um ser de luz deve-se se aproxima ele pode se apresentar na forma de um anjo ou de um ser dragão a olhar em nossos olhos toda a dúvida que estava surgindo se dissipa e ele telepaticamente nos encoraja a explorar todas as possibilidades e nos lembra que a chave para destrancar esta porta já está conosco afinal a partir do momento em que escolhemos ver a verdade tudo se torna possível e assim conseguimos abrir a porta há um turbilhão se formando em nós este ambiente ainda encontra-se escuro não conseguimos ver muito além porém o ser de luz nos garante que podemos adentrar esse espaço e assim o fazemos começamos a dar os primeiros passos e a cada passo começamos a ver um pouquinho mais a frente e então nos deparamos com uma barreira de obstáculos e imaginamos que talvez seja por causa desta barreira que não conseguimos ver o que há no centro deste espaço resolvemos então remover o que quer que seja que esteja em nosso caminho e assim começamos a retirar cada coisa que parece nos impedir de seguir em frente e encontrar o centro a cada obstáculo removido a cada passo dado conseguimos visualizar uma luz que começa a iluminar ao seu redor resta luz parece vir do centro deste espaço nos sentimos impelidos a nos aproximar desta luz e à medida que vamos caminhando em direção a ela vamos nos sentindo cada vez mais confiantes cada vez mais seguros os obstáculos já não nos incomodam mais sabemos que podemos lidar com cada um deles à medida que eles surgem e assim vamos caminhando passo a passo até chegarmos ao centro deste espaço que se torna cada vez mais claro e brilhante conseguimos vislumbrar a beleza desta luz à medida que vamos nos aproximando sim é uma luz muito bonita muito forte muito poderosa todos os sentimentos que experimentamos antes de alegria gratidão paz amor serenidade plenitude ficam ainda mais fortalecidos à medida que nos aproximamos do sempre e é assim que chegamos perto o suficiente descobrimos que ali no centro deste espaço está um espelho que na verdade reflete a nós e tomamos consciência de que essa belíssima luz poderosíssima que estávamos vendo na verdade na verdade somos nós no centro deste espaço a nossa luz ilumina tudo nós somos a própria claridade e aqui centrados com confiança e segurança depois depois de termos percorrido este caminho estamos completamente conscientes da inteireza do nosso ser e assim quando olhamos ao nosso redor todas as paredes e portas que haviam vão se dissolvendo pois agora que estamos inteiros já não há partes separadas nós somos o todo nós somos amor gratidão confiança paz serenidade nós somos luz iluminamos tudo e aqui completamente expandidos na luz integrados a ela podemos ir retornando para o aqui e agora encorando em nosso corpo físico a luz que somos em total plenitude podemos em podemos mexer levemente o nosso corpo respirando profundamente podemos podemos abrir abrir os nossos olhos e ter consciência assim assim gratidão gostou gostou? tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.